Gente, eu, vocês todos sabem, eu trabalho com funerária, né? E ontem eu tava fazendo um atendimento de covid, do regional, e fui abastecer ali no Veimazo, né? Era noite, era umas, quase uma hora da manhã, cara, quando eu cheguei ali na Creuza, cheio, cheio, lotado, Veimazo, lotado de gente, eu encostei lá pra você, desci do carro, todo vestido, né, com a roupa de atendimento, e o pessoal simplesmente não tão nem aí, não tão nem aí, e é uma coisa até difícil da gente falar, mas, covid tá matando muita gente, Chapadinha, temos essa prova todo dia, aí, disse que Chapadinha fez, morreu 109 pessoas, cara, como 109? Se eu, só minha empresa fez 96, 97 atendimentos de covid com o de ontem, e hoje já tem mais o óbito do Paulo 98, então, quer dizer, é uma farsa, não foi só isso, tá? Mas o povo tá brincando, aí, o que acontece? A culpa é do Bolsonaro, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de beltrano, não, a culpa é do próprio povo, que não tem respeito consigo mesmo, simplesmente. Aí, tem muita gente que fala assim, ah, mas a funerária não pode nem falar nada, porque tá ganhando dinheiro negativo, 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 por quê? Porque o que a gente preza na funerária é a vida, a gente dá valor, é a vida, então, muita gente doente, a gente também pode perder, tem nossas vidas, tem nossa família, tem nossos funcionários, e as pessoas simplesmente não estão nem aí, preferem ficar culpando o Bolsonaro e indo pro barbebê e ir pra festa e fazer folia. Olha, tá fácil não, UPA em colapso, regional super lotado e, infelizmente, cara, o que a gente tem que falar é que vai morrer mais gente, simplesmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.